Oi, pessoal! Boa tarde! O que eles entenderam, que fez eles aprenderem de uma maneira fácil, mas também fico triste porque, poxa, que pena, né, que ele não está se adaptando tão bem com os outros professores. E a explicação é sobre o Wish que eu vou fazer hoje. Antes disso, eu gostaria de pedir pra você, por favor, se inscreve no meu canal, porque todos esses vídeos que eu faço, se você for ver no meu canal, tem várias playlists. Tem uma playlist com gramática, tem outra playlist com vocabulário, outra com pronúncia. Inclusive, eu vou falar, o próximo vídeo meu vai ser sobre a pronúncia de stand-up, que as pessoas falam assim, ah, é up ou up, não é nenhum dos dois, mas eu vou explicar o som. E leva tempo pra gente editar esses vídeos e eu faço totalmente de graça, tá? Então, o meu foco hoje é chegar a mil inscritos, porque se eu tiver mil inscritos, aí eu começo a ganhar, não muita coisa, mas é uma graninha pelo menos, né, já é um início. Então, por favor, se inscreve no meu canal, por favor, por favor, se inscreve pra você me ajudar. Não vai custar nada, tá? Zero centavo pra você, não te custa nada. E pra mim vai me ajudar muito, eu queria chegar a mil inscritos no meu canal. Então, vamos lá. Wish. Wish, ele é muito utilizado, se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria desejo ou desejar. Mas ele é muito utilizado também na tradução assim, ah, como eu queria, eu queria tanto, quando você queria muito uma coisa, mas é mais no sentido imaginário, que você sabe que não vai acontecer, tá? Diferente do hope. Hope é o espera, ou seja, que você espera que vai acontecer, você acha que vai acontecer. Quando que a gente usa? Usa no português, eu diria assim, ah, eu queria ser o presidente hoje, por exemplo, né? Muita gente hoje queria ser o presidente da república, porque tá contra o presidente, né? Na época do Lula também, enfim. Então, você fala assim, ah, como eu queria ser o presidente. Aí você diz, I wish I were the president. Então, assim, no português eu falo, ah, eu queria ser famoso, eu queria ter um carro potente, eu queria... Você fala sempre no infinitivo, sempre sem conjugar, né? Eu queria ser famoso, eu queria ter um carro potente, eu queria morar no Havaí, assim por diante. Então, no infinitivo, morar, ser, etc. No inglês, é sempre o uso no passado, quando eu tô desejando algo de agora, imaginando algo agora. Por exemplo, eu queria ser o presidente. I wish I were the president. Isso é outra coisa que a gente tem que levar em consideração. Sempre que for o verbo to be, eu uso were, pra depois do wish, tá? I wish I were, I wish he were, I wish he were, I wish she were, mesmo sendo he, she, or it. Coloquialmente é aceitado você usar o was, mas gramaticamente o correto é o were. Principalmente se você for fazer teste de nivelamento, teste, testes internacionais. E eu digo assim, ah, coloquialmente é aceitado o was, mas assim, o correto é o were, eu uso o were, tá? Então, sempre vou usar o were se for ser ou estar, né? Agora, se eu quero que a pessoa faça alguma coisa pra mim, eu uso o would. Então, por exemplo, ah, eu queria que você viesse mais vezes. I wish you would come more often. Então, assim, quando eu falo eu queria, eu desejo, né? Eu falo, I wish you would come more often. Então, eu queria que a pessoa fizesse isso. Que seria mais ou menos a mesma coisa que eu espero que você faça isso, tá? O sentido é o mesmo. Quando eu digo eu queria que você fizesse isso, ou eu espero que você faça isso, você quer dizer a mesma coisa pra pessoa. A diferença é que eu queria, você vai dizer, I wish. E o eu espero é I hope, né? Mas eu queria que você fizesse, eu queria que você viesse mais vezes. I wish you would come more often. Então, quando você quer que uma pessoa faça alguma coisa pra você ou independente, você fala, I wish you would. Pra recapitular, wish, aí você fala a pessoa, né? Eu, você, ele, ela. E passado, pra algo que você tá imaginando hoje. Quando você quer que a pessoa mude, wish, o nome da pessoa, would, tá? Agora, quando eu tô imaginando coisas no passado, eu diria assim, por exemplo, o ator do Black Panther, né? Do filme da Marvel, do Pantera Negra. Ele morreu. No português, eu diria assim, ah, eu queria que ele não tivesse morrido. Ele não tivesse morrido. Tivesse, tivesse é passado, não é? Então, o verbo ter no passado, had. Morrido, terceira coluna, né? É o participio. I wish he hadn't died. Então, eu falo isso. I wish he hadn't died. Ok? Então, pra eu imaginar alguma coisa que já aconteceu, eu uso o wish, mais o had, se for na negação hadn't. E aí, o participio, a terceira coluna de verbos. Então, por exemplo, ah, eu queria ter ido na festa ontem. Já aconteceu e eu não fui. Então, eu tô imaginando algo que eu queria, que eu desejaria, mas já aconteceu. Eu queria ter ido na festa. Ter ido. I wish I had gone to the party. Então, sempre pra eu imaginar como seria algo diferente no passado. Wish, had ou hadn't. E a terceira coluna, ok? Espero ter ajudado vocês. Take care, be safe, see you later, alligator.